da região aí sobre a prisão de um médico. Quais são as informações que o senhor tem para repassar aos nossos ouvintes e telespectadores? Boa tarde. Boa tarde. Essa foi uma operação desencadeada pela Delegacia Regional de Macabal através da 1º DP, o qual eu presido. E esse crime aconteceu em julho de 2023, onde uma associação criminosa subtraiu 45 armas de fogo, dentre elas pistola, carabinas e cerca de 10 mil munições. E segundo informações do nosso setor de investigação, essa associação criminosa era chefiada por um médico, que foi preso agora, na quinta-feira, na cidade de Santinês. Tá certo. Delegado, explique para a gente como se deu essa operação. Foi envolvido mais ou menos quantos profissionais da corporação para chegar à autoria do crime? Vale ressaltar que o que levou a êxito a essa operação foi que no dia do crime, a equipe de investigação se deslocou até o local e colheu os primeiros vestígios do crime, como imagens de câmara de segurança, no qual foi identificado o veículo utilizado pelo criminoso, esse veículo da cidade de Santinês, que é o Gol Branco. Tá certo, delegado. Por se tratar de um médico, a gente fica se imaginando. Poucas suspeitas, mas a polícia, trabalhando, investigando, conseguiu apontar ele como principal suspeito e prendê-lo, né? Justamente. Inclusive, esse médico já estava bastante tranquilo, pensando que a polícia não chegaria até ele. Inclusive, chegar em mensagem de WhatsApp, ele chegou a comemorar com parte da quadrilha, dizendo que eles tinham feito uma ação criminosa histórica. Inclusive, o prejuízo que essa loja de armas de fogo sofreu em Bacabal foi de mais de 500 mil reais. Mas, graças a Deus, a polícia... Falou alto. Graças a Deus, a polícia civil, através do seu setor de investigação, conseguiu prender mais de seis pessoas envolvidas nesse crime. Tá certo, delegado. Nós gostaríamos de agradecer a participação aqui dentro do Jornal do Meio Dia e dizer que o espaço está sempre à disposição para informações que são de grande relevância como essa para a população em geral. Tudo bem, obrigado. Tá certo, delegado. Um abraço para o senhor, a todos aí da região de Bacabal, Santo Inês, enfim. Bom, tá aí. Você percebeu o jornal feito ao vivo? A gente estava ali mandando um alô. Tivemos que interromper aqui para entrar ao vivo com o delegado, para ele trazer as informações aqui de primeira mão para você que acompanha o nosso trabalho, pela TV, pelo rádio e pelas redes sociais. E aí Obrigado.